É comendo formiga que a gente desenvolve o tamanho do tamando a bandeira Porque tá amando a bandeira demais, minha gente Não é mole não, segura que é dureza Vai entrar com tudo, é jogo duro, é safadeza Tem muito pau e pouco homem O baralho tá marcado, o suvaco tá fedendo Calcinha, desentope que não é mole não Não, 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 não Agora, vamos lá Certo